E também trouxe um presente que o Paulo Barak Werner mandou entregar pra vocês, que são revistas OVNI Pesquisa. Ah, que legal. Uma pra você. Começando ganhando, primeira vez que a gente ganha presente aqui nesse programa. Começando o programa com presente. Convidados, tragam presentes, cara, que obrigado, que legal. É a nossa revista, né, onde nós publicamos aí toda a nossa pesquisa, nossas investigações. É a única revista aí séria, né, que traz o assunto aí com metodologia científica, né, então tem algumas matérias bem interessantes. O próximo número deve estar saindo agora no próximo mês também. Olha o tardígrado aqui, meteoritos, eu queria tanto ter um pedacinho de meteorito. Pô, se eu soubesse eu tinha trazido, eu tenho tantos meteoritos em casa. Nossa, o meu sonho eu vi. Eu até te presentearia com um pedaço, eu tenho vários. Nossa, seria incrível. Teve um menino que me prometeu meteorito, esqueci o... E sabia que meteorito é um dos elementos extraterrestres? Sim, sim, sim. Então, sempre quando o pessoal vai lá em casa, né, eu tenho um museu, um pequeno museu lá, né, de artefatos ufológicos, astronômicos, também tem o meteorito, tem uma coleção de meteoritos. Então, sempre coloca... Você já pegou algo extraterrestre na mão? Eu nunca vi... Então, aí eu passo um meteorito. Eu sei que tem o Tutankhamon, foi achado com a adaga, a faca de Tutankhamon, veio do espaço. Isso, ela foi feita com meteorito. Feita com meteorito, né. A gente vai falar de Egito, ele esteve no Egito também. Temos, temos... Hoje, tem coisas que nunca foram ditas aqui. Hoje, tem assunto, hein? Tem muito assunto, bem-vindo a todos aí. Participem, mandem seus comentários aí que leremos mais pra frente. Mas, Edson, você estava falando que você tem um pequeno museu na tua casa. Isso. Na verdade, eu quero expandir, né? O projeto da minha vida vai ser instituir em São Paulo ou em qualquer outro lugar um museu Ufológico, Astronômico e Astronáutico. Então, eu quero deixar registrado, pra posteridade, um museu com os casos clássicos da ufologia, com evidências físicas do fenômeno, ou seja, amostras de pouso, terra da onde que pousou os objetos, fragmentos que são chamados metamateriais. Eu tenho, por exemplo, fragmentos de um objeto voador não identificado que explodiu em Ubatuba em 1957. Tenho quatro fragmentos que já foram analisados, inclusive, pela NASA, pela Caltech. E as últimas análises foram feitas pela Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, pelo Jacques Vallée, que é um físico francês, e o Peter Sturrock, que é um outro professor lá da universidade. O Lorde você podia deixar no seu museu, porque, basicamente, ele é uma peça... Deve ter vindo do espaço, porque é uma coisa muito esquisita esta forma.